Hoje eu vou mostrar pra vocês os filhotinhos de codorna, ó Nasceu ontem, ó, esse filhotinho, ó Ó que maravilha Aí, ó Olha os irmãozinhos dele aqui, ó Vou soltar ele aqui, ó Pra você ver Cabe na palma da mão, ó Olha como é pequenininho Filhotinho de codorna Tentar chegar mais próximo da luz, ó Na palma da mão, ó Vamos colocar eles aqui embaixo, ó Olha que lindo Ó E aqui eles estão nessa lâmpada Pra se aquecer, né E o irmão aqui que cria aqui, ó E eu resolvi mostrar pra vocês, ó A comidinha de codorna Nasceu ontem Esse filhotinho, ó, da chocadeira Ó que maravilha Agora eu vou tampar aqui de volta Vou mostrar as maiores pra vocês Bom pessoal, a chocadeira do rapaz é aqui, ó 38,4 graus Entendeu? Dois ventiladores bem grandes, ó E aqui tá saindo alguns já, ó Pode perceber, ó Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar O biquinho dele, ó Ele mexe aqui no ovinho Ó, eu vi ele mexendo Ó, olha aquele ali mexendo, ó Sozinho Eles começam a mexer, ó Colocar mais pra lá Aí, ó É aqui que nascem as codorninhas Trinta dias Elas vêm Elas vêm pra cá, ó Pra outro viveiro Num tamanho maior Ó Ali elas já tão maior Nesse viveiro aqui, ó Tem até um pintinho junto com elas Fazendo companhia E aqui, ó Com o rapaz aqui Já são as grandes Essas são as matrizes Ó As codornas aí Então hoje Tô mostrando pra vocês Como é feita a criação E a produção de codornas Da mesma forma Galinha também, né Tá vendo? Olha, ele falou que ali tem Aí Abri aqui, ó Tem mais codornas aqui, ó Aí, ó Ok, pessoal Pra finalizar Vou mostrar as últimas aqui, ó No outro viveiro deles São matrizes também Daqui que ele tira a produção De ovos galado Pra botar na chocadeira Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.